Música nova, rapaz! Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Música nova, rapaz! Música nova, rapaz! Música nova, rapaz! Música nova, rapaz! Alô, aqui o chefão! Música Prepara o olho que lá vem o soro Prepara o moço que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Nas piores dias da sua vida Não vai ter qual pra te consolar É só você e o seu coração Não há piada nem espelhar E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto